Em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da Amarcul, saúde todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes nesta ação contra a privatização da EGF. Apelamos ainda a toda a população que se une a nós nesta luta contra aquilo que não é mais que uma tentativa de entrega ao capital privado de uma empresa que presta serviços que pela sua natureza obrigatoriamente têm de ser públicas. Não podemos permitir que o investimento efetuado em uma área essencial para a sustentabilidade ambiental do país para rondar largos bilhões efetuado ao longo dos últimos 20 anos e saído dos impostos cobrados às populações seja agora entregue e não beijada ao capital privado. Sai prejudicado o país, pois perde o controle de uma empresa economicamente sustentável, com lucros abultados e de um setor estratégico essencial para as populações. Sai prejudicados os munícipes, por via da redução significativa do papel dos municípios na administração das empresas que pertencem à EGE. Ficam prejudicadas as populações que passam a ter serviços prestados por uma empresa no setor privado, que visará essencialmente o máximo lucro possível através do aumento das futuras tarifas cobradas aos municípios e, consequentemente, à população, finalizando assim o já parco rendimento das famílias portuguesas. Fica prejudicado o ambiente, pois ficará aberto o caminho para o recuo dos níveis de qualidade de serviço público alcançado pelas empresas que acompanham a EGE, privilegiando a gestão privada, os sistemas mais lucrativos e desinvestindo nos menos rentáveis. E ficam prejudicados os trabalhadores, que para além de sofrerem na pele todas as medidas que foram impostas nos últimos tempos, com a diminuição substancial da sua remuneração, diminuição de postos de trabalho e diminuição de direitos consagrados na contratação coletiva, não por motivos económicos, mas sim visando unicamente tornar mais atentável o capital privado, a EGF e as empresas que a compõem. Os trabalhadores da AmarSul, que consideram o setor dos resíduos fundamental para o desenvolvimento do país, essencial para a manutenção e melhoramento do ambiente, e tendo em consideração a coesão social e económica, a saúde pública e a defesa dos direitos dos trabalhadores e das populações, dizemos não à privatização da EGF. Bem, haja, a luta continua. Obrigado. 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 Obrigado.